No ar, mais uma edição do Podcast da Zona, aqui na Ritz. No ar, mais uma edição do Podcast da Zona. A partir de agora, todo mundo está convidado a nos acompanhar aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site. Tem muita opção aí para nos acompanhar, então aproveita e interage conosco também no nosso WhatsApp 996162260. 996162260. Isso é o WhatsApp. E temos aí as redes sociais, Facebook, YouTube, vai lá, Rede Jovem Hits, nos siga, interaja conosco. Estamos juntos em mais uma edição, com apoio aqui dos nossos parceiros, aqui conosco aqui, no Podcast da Zona, as lojas Papatudo. Três unidades para atender melhor os uruguaianenses, vestuário e calçados. Isso, vestuário e calçados. Paga aí nos cartões, Papatudo, no crediário, tem facilidades, passa lá, tem uma das três, tu vai gostar. Três baita lojas, Papatudo. Também conosco a atual Baterias, especializada em bateria, suspensão, troca de óleo para os seus veículos e máquinas. Uma loja com energia renovada, na Doutor Maia 4170. Segundo o tabelionato de notas de Uruguaiana, Dona Maria Tereza do Carmo Ribeiro, tabeliana, tiradentes 2647. O Bá Free Shop e o nosso Free Shop, na Duque Esquina João Manuel, não fecha ao meio-dia, aberto sábado, domingos e feriados. Parcela suas compras em até 12 vezes pelo preço à vista. Também o Memorial Ângelos, o que é de mais moderno no segmento. Aliás, Memorial Ângelos tem atividades agora no dia dos finados, né? Tem umas funções, deixa eu falar só, dia 2 de novembro vai ter aí atividades. Dia dos finados, Memorial Ângelos, já convida a partir das 9 da manhã, culto espírita, certo? Com o seu João Finoqueto, Sociedade Paz em Jesus. Às 10 horas, culto evangélico com o bispo Adenildo Padovã, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E às 10h45, missa católica com o Frei Tiago Bax, da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Serão lindas homenagens aí. Para eternizar as melhores lembranças, lá no Memorial Ângelos. Tudo dia 2 de novembro. Dia dos finados. Dia dos finados. 9 da manhã, o Espiritismo, 10. Os evangélicos, 10h45, os católicos. Olha só, que bacana. Onde fica o Memorial Ângelos? Na BR-290, quilômetro 718, ali próximo ao Porto Seco. Isso, vamos encontrar lá, Fran. Isso, vamos ter. Nesses três eventos aí, no dia 2. É verdade, pode escolher ali e ir para lá. Também conosco as lojas P&S, em novo endereço, hein? Onde fica a P&S? Agora está na Monte Caceiros, entre Duque e Domingos. Ali está lojas P&S. Duque e Domingos. Ali, ali, ao lado da Cruzeiro do Sul, ali, a... Maçonaria. Maçonaria ali, né? Trinta e nove anos no Tatame, a P&S. A P&S, agora em novo endereço na Monte Caceiros. Muito bem, está aí, turminha, devidamente apresentado. Obrigado pela força sempre aí dos parceiros. Hoje nós vamos conversar aqui com um amigo pessoal. Amigo pessoal. De longa data, digo que passagem. Conhecido de todos nós no Guainese. É verdade, cara. E que certamente tem... Só uma prévia que a gente teve que ter. Muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar. Trajetória, currículo. É verdade. Muitos B.O. O Mero Luzardo. O Mero Luzardo, cara. Bem-vindo. Esse baita podcast, o Mero. E aí, boa tarde. Obrigado. Bem-vindo. Muito, muito obrigado por me convidar para participar do programa. Eu assisto vários, várias. Segunda, quarta e sexta. Eu mesmo? Vários e diversos. Que baita programa! E esse é legítimo. Baita programa. Ah, bem-vindo, Mero. Bem-vindo. Já chegou muito bem apresentado. Chegou, né? Uma camisa verde. Verde, né, cara? Linda, maravilhosa. É. O que representa a camisa verde, França? É, a esperança. Esperança, né? Esperança. Verde da esperança. E a cor da nossa escola de samba. Que escola de samba? Os ronchinois verde e branco. A nossa escola dos três, né? Porque o França, de vez em quando, diz que não. Dos três dos três. Mas ele já foi verdão. Já tive no tatame. Sim, já tive. Com certeza. Homero Luzardo, como é o nome completo? Homero Luzardo Pereira. Pereira. Ah, entendi. Homero Luzardo Pereira. Olha só, o Homero, a gente falou de longa data de amigos aqui, porque a gente se conhece desde adolescentes, né? Vocês mais ainda do que eu, porque eu já venho de uma geração logo depois, né? Vocês são mais velhos. Bem mais velhos, inclusive. É, uns dois anos. Uns quinze anos, mais ou menos. Eu acho também, por aí. Por aí, né? Homero, tua família é uruguainense? Toda família é uruguainense. É? Pai e mãe ali? Pai e mãe daqui. Infelizmente, eu não tenho mais os dois. Sim. Mas, totalmente de uruguainense fanático também. E o nome? Eu, nome do pai e da mãe. O nome do pai é Noel Lino Moraes Pereira. Seu Noel. Seu Noel. E a minha... Dos rogues de nós. Dos rogues de nós. Muito tempo. E a minha mãe, Conceição Luzaro Pereira. Ah, Conceição. Dona Conceição. Nada mais. Seu Noel foi primeiro. Foi primeiro. Sim. Ele faleceu primeiro. Sim, bem. É, bem primeiro. Seu Noel primeiro. Lembrando que o Homero, eu acho que por mais de 40, 50 anos, morou na esquina da 13 de maio com o presidente Vargas, onde hoje é o consultório do doutor Jorge Ribeiro e do Kleber Daniele, cardiologista. E da doutor. Muito tempo extraordinário, né? Não, é fantástico. Não, não, é fora de sério. E a minha irmã, Jona Lúcia, que faz mais de 40 anos, que mora em Porto Alegre. Sim, sim. E a minha irmã, que mora aqui, é outra, a Maria Raquel. Então, vocês são dois homens e duas mulheres. Dois homens e duas mulheres. Ah, Alex. Eu sou o caçula. O caçula. O caçula, que vai fazer 60 anos daqui cinco meses. 60 anos, merda. Não parece, não. Não parece, né, cara? Parece os 77. 76. 60 anos, um monte de anos. Como diz a minha filha, que tem oito anos, né? Quando faz 60 anos, tu vira velho. Entendeu? Idoso. Porque aí tu já tá na terceira idade. E ela leva a sério esse negócio, né? 60 anos, já é idoso. 59, não. Sim. Então tá bem. Então tá bem. Te prepara aí. Tô preparando. Tá preparando. Homero, e ali naquela área... Pô, morava o Colmar ali na frente. Na frente, o Seu Comar, toda a família ali. Toda a família. O Seu Ricardo, na época que eu era guri, eles moravam ali. E qual era as árvores que tu tinha na tua casa ali? Tinha Pereira, tinha Figueira, tinha Amora. Tinha uva. Tinha uva, e tinha pitanga, tinha magnólia, se não me lembro. Era uma árvore que só tinha ali, em outro lugar, que eu não me lembro onde. Que as pessoas iam lá em casa pedir... A magnólia, que nada mais é. Pra decorar casamento, festa de aniversário. Isso, como eram flores, flores. É. Imagina, Pitanga, que mais que tu falou? Pitanga, limão, laranja. Isso aí tudo tinha na casa do Homero, na 13 de maio ali. Tu frequentou lá? Muito tempo busquei uva lá, viu? É mesmo? Isso. Por cima do muro? É, eu não visitava muito, mas chegava a época de uva, eu não saía até casa. É mesmo? É, jogava carta, jogava bola, enfim. Ah, não? Na realidade, eu afanava as coisas lá também. Agora, o teu raio de atuação ali, de amizade ali, da 13 com o presidente, ia até onde? Se ela estrava por onde? Até o Salgado Filho? Ah, ia, é. O meu irmão estudou no Salgado Filho lá. E tu estudou? Eu no Romagueira e no Rondon. Tudo pertinho. Tudo pertinho. Uma quadra cada um. Incrível que pareça. Se atrasava todo mundo. Tu sabe que se atrasava todos os dias. Um minuto estava ali, cara. A uma quadra e meia do colégio. Eu tinha que responder presente por ele no Romagueira. Vocês foram colegas de aula ou não? Acho que não chegamos a ser colegas. Só de colégio. É, só de colégio. Não na mesma turma. Não na mesma turma. Mas sempre fomos colegas ali. E passava ali na quadra do André, que é duas quadras da minha casa, onde ele mora hoje. É onde eu morava. E o posto de gasolina famoso ali. Famoso. Naquela esquina ali. Ficou uma pendência lá. É, ficou? É, do velho Noel. Caderninho, caderninho. Do velho Noel. Ele tinha caderneta lá no posto do pai. O cara ia buscar o querosene quando queria, né? Querosene. Pra pegar uma lâmpada, né? Quem não foi cliente lá do pai e do vô, não, tia? Sim, quem tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Querozene, gasolina na esquina. Tudo, tudo. Que loucura, né? Até hoje eu não sei, França. Já disse aqui, eu acho, uma vez. Vou dizer de novo. Será que aquele tanque de 2 mil litros não está ali ainda embaixo? Baita pergunta. Baita pergunta. Eu nunca vi ninguém ir lá e tirar o tanque de 2 mil litros que tinha ali embaixo pra ter o posto. Pois é. Não é verdade? Deve ter, né? Com certeza. E o meu primo e irmão que morava conosco, já falecido, Jorge Luzardo, ele era filho de um tio meu, irmão da minha mãe, e aí ele morou conosco. E aí ele ganhou uma moto. Eu tirei a carteira e comecei a andar de moto. E aí depois ali andava de carro e aí a preguiça bateu. E uma quadrilha de alta, de moto, tudo era... E também comia bastante, né? Que é bom. Claro. Não é bom. Sim, não tem outro jeito de engordar, tem que comer, não adianta. Não, ali no ratão mesmo, o ratão que era o auge da cidade ali, eu comia 7 horas da noite, quando abria, eu comia 1 da manhã e depois das 5 e meia, eu fazia 3 lanches. 3 lanches? 3 lanches. O Homero ficou na história. Por quê? Porque praticamente ele pagava o salário de dois funcionários só ele. Imagina a pessoa do ratão. Ali o Luiz e o... Era o Luiz e o... O senhor Luiz? Era o Luiz e o... Ao lado do João Pedro. Ao lado do João Pedro. E o outro vai aí, como é que era o Luiz e o... Ah, o senhor Luiz e o Bolachinha? Não. Não, o Bolachinha foi bem depois. Era o Luiz e o... Como? Milton. Não, acho que era o Milton, né? Acho que era o Milton. Mas no ratão. Do ratão. Do ratão. E ficava... Do um bu ali, do um bu ali. Do um bu. No um bu. No um bu ali. Ali era o ratão. Ali era o Milton e o... O Milton e o seu Luiz. E o seu Luiz. E o Luiz, né? Luiz, que é da nossa idade também. Então, abria às sete, um lanche. Onze da noite. Outro. E cinco da manhã, tu ficava só na janela, vai fechar o dolar. E era o quê, Homero? Era torradinha americana ou era cheese bacon, desalada em um tudão? O melhor de todos, cheese bacon com tudo que tem direito. Com tudo que tem direito. Três lanches, Homero. Dezoito anos de idade, dezenove, flor da idade. Com tudo, com tudo. Aí. Não, e o... E não é ruim, cara. E o organismo botando pra fora, funcionando, né? Nossa, o problema... Agora, eu vou te dizer, não tem coisa melhor que cheese. Pode ser, é, um cheese bacon, desalada. Eu também concordo. Um bagunça. Tu diz de gosto, né? Não, é. Tu come com... E uma coca bem gelada. Também, né? Isso. Isso eu tomava. Graças a Deus, faz nove anos que eu não tomo mais nenhum refri. Nenhum refri. Nenhum. Quanto tempo faz não tomar um refri? Nove anos. Nove anos? Nem bebida alcoólica. Alcoólica, sim. Cervejinha, cervejinha. Tudo bem. Mas agora, diz pra quem tá em casa, escutando esse baita podcast. Quantos litros de coca tu tomava quando tu tomava? André, pra ter noção, André, quando eu casei, já com 25 anos, quando eu casei, eu e minha esposa, Cleonice, nós levávamos uma coca de dois litros pro lado da cama. Nós acordávamos de madrugada e tomávamos uma coquinha. E tomávamos uma coca de dois litros. Quentas anos de idade, casado com dois filhos, comecei a... um dia nós... Tava no carnaval, na avenida aqui. Carnaval! E eu fui comprar um cachorro quente pra minha esposa, na rodovia. E quando eu voltei, eu pisei num pedacinho de madeira e torci. Sim. O joelho, o tornozelo. E aí fiquei ali. E quando eu fui pra casa, cheguei em casa e depois não consegui caminhar com aquela perna. Aí, o nosso grande amigo, o doutor Zakr, foi lá, chamamos ele, ele fez um raio-x, fez tudo e me botou uma bota por 90 dias. Botinha aquelas pra te poder caminhar. Tinha torcido só. Tinha torcido. Não tinha, graças a Deus, não tinha quebrado. Aí botou a bota pra entrar. Tá, e eu tava com a bota lá, andando, saía, fazia as coisas todas, entre aspas, normais. Dei bota. Sim. Aí um dia, um sábado, nós tínhamos almoçando em casa, assim, terminou o almoço, normalmente vai se testear. E aí o Homero, meu filho, me disse, papai, por que tu não faz a cirurgia bariátrica? Eu digo, pô, mas eu nunca imaginei na vida fazer. Eu me sinto bem, eu sou um gordo faceiro, alegre. Feliz, feliz. Mas já tava sentindo, com um ano, com 50 anos, que eu tinha duas escadas pra mim subir, pra chegar no segundo andar. Só pra... Tu fez a cirurgia bariátrica. Bariátrica. Foi o que eu disse? Bariátrica, cirurgia bariátrica. Aos 50 anos. Aos 50 anos. Aos 50 anos. E aí, por curiosidade... Numa dica do filho. Dica do filho. Na verdade, o meu filho sugeriu. Aí eu tinha um amigo em comum nosso, que tinha feito, fazia 7 meses. E era sábado, 5 horas da tarde, eu liguei pra ele, me acordei da CESA e liguei pra ele, que é o secretário Paulo Fossari. Sim. Que tinha feito. Aí eu digo, pá, Paulo, preciso falar assim, que tu me deu uma ideia, assim, assim, eu tô... Digo, não, eu só não posso passar aí porque eu tô... eu tenho uns compromissos agora de tarde, que era sábado, mas deixa eu me organizar aqui, vamos ver. Qualquer coisa eu dou uma passadinha aí de 5, 10 minutos. Tá, não, eu te agradeço, senão conversamos segunda-feira. Aí, pra minha sorte, ele... acho que não deu 15 minutos e ele chegou lá em casa. E aí sentamos pra conversar, perguntar pra ele como é que era, como é que tinha sido, que ele já tava há 7 meses, ele tava indo pra uma revisão. E ele me deu todas as coordenadas, que eu fazia pela Unimed, que fazia pelo IP, que fazia... Eu digo, ah, tá, coisa boa, eu tenho Unimed, então eu vou entrar em contato. Ele me deu um contato do doutor Glauco, de Santa Maria. Especialista em bariátricas. Esse homem aí, ele já fez... Casualmente eu estive lá há duas semanas atrás. Sim. Eu acho que ele já fez, ele contando, mais de 50 mil cirurgias. 50 mil? 50 mil cirurgias bariátricas? O homem, assim, é uma máquina de fazer cirurgia. Homero Luzardo Pereira, que baita podcast, hein, Fran? Tá só iniciando. Sim. Quando tu tinha 50 anos, só por curiosidade, que peso tu tinha quando fez cirurgia? 148 quilos. 148 quilos. Foi o máximo que tu chegou a ultrapassar? Não, tem que se pesar, tem tudo, faz um... Porque tem um limite também, né? Tu não pode, pra fazer cirurgia, tu tem que ter um... Tem, tem, tem um limite pra te poder fazer. Mas o teu limite foi esse momento? Ou tu já chegou a pesar mais? Não, na verdade, já tava passando. Fazia com 130. O Homero tava com quase 150 quilos, 2 quilos mais. Não, e na verdade, se eu não fosse fazer a cirurgia, eu estaria hoje com 250 quilos. Nem sei se estaria vivo. Sim. Mas graças a Deus foi a melhor coisa, sim, porque daí a gente se organizamos, eu e a minha esposa, fomos a Santa Maria, até era a revisão do Paulo, ele foi, nós apresentamos lá pro doutor, tudo, e a gente foi dando ornamento aí, eu fui fazer... 30 dias depois que tivesse lá o... Não, não, deu uns 60 dias, porque... Dois meses após. É, porque quando marcaram a primeira vez, na véspera de eu ir, eu tive febre, tive bem... Debilitado. Bem debilitado, e aí a gente entrou em contato com o doutor. E o doutor disse, não, deixa passar isso aí, daqui uns dias, tu vai... Marcamos a agenda de novo. Aí passou mais uns dias, aí graças a Deus eu fui lá e fiz, e assim ó, tranquilo. Quantos anos faz que tu fez... Nove anos. Nove anos. Nove anos. E aí, França, eu digo pra ti, são nove anos de um Homero Luzardo Pereira, ou Homeroinha, que é outro Homero que buscou uma qualidade de vida, mas aí está o sucesso de uma bariátrica. Ah, mas a pergunta é a seguinte... Por quê? Foi um sucesso? Sim. Bom, é espetacular. E tu não teve problemas depois disso? Não, foi assim ó, os primeiros 30 dias ali é complicado, porque tu toma 50 ml de um copinho de água, de chá, de suco, é tudo, ele te dá tudo organizadinho, pra te tomar e na hora. Então tu te acorda às 8 da manhã, tu vai até às 10 da noite tomando, de meia em meia hora. Mas eu, graças a Deus... É um pintinho, é um pintinho. É, eu graças a Deus, eu fui muito iluminado e agradeço sempre, porque assim ó, eu fiz a cirurgia na sexta com mais duas pessoas de Santa Maria, que moravam lá mesmo. O meu colega, no domingo de manhã, ele dizia, caminhando nos corredores do hospital, ele dizia, mas hoje tá bom pra comer uma picanha, né? E eu bem tranquilo, ficava ali, eu só me programava pra tomar os líquidos que eu tinha que tomar. As forçõezinhas. As forçõezinhas, o ano mais. Aí fui, 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 tudo bem. Aí eu me lembro também que me chamou a atenção uma vez que logo em seguida que eu fiz, acho que deu dois meses, três no máximo, teve o Dia dos Pais. E eu saí de casa pra comprar. Fui no Boni, comprar, fui no River e fui no Modalera, porque um eu comprava... Só não passasse no Ratão lá. Só não passasse no Ratão. Mas fui nos três, comprei e levei pra casa, porque a esposa gosta de uma, a filha de outra, ou a filha de outra. Aí eu comprei, sentei na mesa com eles, com meus copinhos de R$50,00, bem tranquilo. Tá, isso que eu ia perguntar sobre a vontade de comer. Uma coisa é tu não comer. Sim. Outra coisa é ter vontade de comer. É, mas relativamente eu não... Não, não sofri. Comecei aos poucos, depois, 45 dias, tu já passa pro pastoso, que é... Fazendo uma outra fase ali e tal. Já tem um feijãozinho mais grossinho, encorpado e tudo. E... Em 30 dias tu tinha perdido quanto já? Em 30 dias eu perdi 18 quilos, se não me engano. 18 quilos. É, 10%. Quando eu digo, França, o sucesso da cirurgia do Almerinho, é porque são nove anos que ele fez e são nove anos que ele se mantém no mesmo físico. Graças. Aquele Homero de 148 quilos, nunca mais tu viu. É, porque o Paulo voltou, né? É, infelizmente o Paulo tem várias pessoas. Pedro Ernesto de Nardinho, eu acho também da Gaúcha, fez a bariátrica e não sei se não voltou a... Voltou, acho que voltou sim, pelo menos que a gente vê ele na... Porque não é simples, França. Tu tem que ser disciplinado em uma cabeça. É, tem que ser disciplinado, tem que programar, com certeza tu vai comer menos e mais vezes. E lembro do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, né? Mentalmente forte. Mentalmente forte. E tu falou aí, coincidiu também com a tua mudança do hábito do refrigerante também. Sim, do refrigerante. Ah, esse refrigerante, a minha esposa já fazia, acho que uns quase 15 anos que ela não toma. E eu, na cirurgia, o doutor disse, ó, evita um ano de eu tomar refrigerante. Nenhum tipo de refrigerante, nem água com gás. Que antes de eu fazer, eu só tomava água com gás. E agora eu só tomo sem gás. Entendi. Pra não agredir, não irritar. É, porque tu toma um pouco e tu fica estufado. Estufado, né? Então aí, como eu já peguei o ritmo de eu tomar sem gás, e refrigerante, sinceramente, eu me lembro que era muito bom. Mas não... Agora? Até quando eu fui lá agora, André. Eu fui lá consultar 15 dias atrás. Santa Maria. Santa Maria. Eu saí daqui e comentei com a minha esposa, com meus filhos. Eu digo, ah, vou chegar lá e vou perguntar pro doutor qual é a possibilidade se eu posso tomar um refri ou não. Aí cheguei, tá? Aí tu passa pela nutricionista, tu passa pela psicóloga, aí depois o doutor te atende. Porque ele já tem todos os exames e todas as coisas. E aí eu cheguei e perguntei pra menina nutricionista. Digo, ah, qual é a possibilidade se eu não acho que faz nove anos que eu não tomo um refri, tomar um refrizinho. Às vezes, assim, não... Dizia, olha, né? Já que faz nove anos, se eu fosse, eu não tomava mais. Então é verdade. Não tem por que eu tomar em alguma coisa que não. Pra quem parou há nove anos, a refri se torna... É uma coisa que... Sim, hoje é... Interessante, né? Mas que a calquinha bem gelada é bom. É extraordinário. Tu sabe que eu me contento com meia taça daquela paulistinha por semana. O que seria a taça paulistinha? Aquela redondinha, aquela baixinha, redondinha. É meia, um pouquinho mais da metade. Do refri? Por domingo. Por domingo. É, segunda a sábado que não toma refri. Nada de refri. Quem consegue isso aí é uma... Tu sabe que quem tá em casa e busca isso... E a minha filha também. A minha guria também. Tem que ter uma força muito grande e uma disciplina muito grande pra te ter... Doutrinar sobre isso. Porque, olha o que é uma Sprite, uma Fanta Uva, uma Coca bem gelada, cara. É fantástico. Bom mesmo é água. Água, bem gelada. Sabe, gurias, que o... Um dos maiores presentes que eu ganhei, se não foi o maior, faz quatro anos e meio, que é o meu neto. Tem... Homero Luzardo Pereira Neto. Bala, hein? Homero Luzardo. Porque tu já tem o Homero Filho. E tinha o Homero Filho. E aí, assim, ó, foi uma coisa que é impressionante. Ele tem quatro anos e meio, ele não toma refri, ele não come fritura. O prato número um dele é arroz e feijão. Olha aí, cara. Se ele puder comer todos os dias arroz e feijão... Já quebrou uma sequência aí. Já é. Então, assim, ó, mas uma coisa que ele é bem... Pô, não tem... Vai comer uma hora. Ele não come sorvete. Lá, 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 lá. Então, assim, ó... Uma hora vai provar. É? O Homero Luzardo, França, ele, claro, que comentou, famoso ratão ao lado de João Pedro, ali no Umbu, na Presidente Vargas. Ele comia sete da noite um cheese bacon, onze da noite um cheese salada e cinco da manhã, quando ia fechar o ratão, ele comia, vou dizer, um cheese bagunça completo. Um cheese bagunça. Homero, eu digo pra ti, assim, ó, tu que viveu abaixo de lanche todo o tempo, hoje, te mandam buscar lanche tipo cheese, cachorro-quente? Eles não gostam de ti, cara? Eles querem fazer a tua vida um inferno, homero? Não é uma graça. Como é que vai fazer isso com um cara que era dependente químico nisso, cara? E mandam tu buscar cheese, cachorro-quente? Mas eles não gostam de ti, cara, quem faz isso? Não, mas eles... Estão te testando! Uma vez na semana sai um cachorro-quente, sai um cheese, mas não consigo comer todo. Ah, é? E na verdade, quando eu voltei, fiz a cirurgia, eu morava na esquina da Duque com Presidente Vargas. Duque com Presidente? Na frente do Dálmata, ali, a calcinha tradicional, aquela branca. Sim, sim, a travessa, na frisa, né? Tá sempre ali. E quando eu voltei, depois que me liberaram, seis meses que eu fui comer, com dois meses eu já começava a comer um mini cacetinho pela metade. E satisfeito. Aí depois, uma noite, eu disse, ah, vamos comer um cachorro-quente. Um cachorro-quente. Já podia comer o dali do dão, peguei o cachorro-quente, parti no meio e consegui comer a metade. Isso eu fui praticamente um ano comendo a metade do cachorro. Metade de um cachorro. Que eu acho super satisfeito. Então é uma coisa que eu não... Hoje, quando eu vou me servir no restaurante, coisa e tudo, eu fico impressionado as pessoas se servindo. E tu servia o triplo daquilo? Não, eu servia. E todo mundo te cuidando e te cuidando. E hoje tem aqueles ainda que, graças a Deus, podem, né? Vão duas vezes se servia ainda. Sim. E tu acha um absurdo. Mas eu como... Como é que pode? Em torno de 200 gramas, 180, 250 no máximo. Imagina a França. Que loucura, né? Que loucura. Que loucura. A loucura se pode... Agora, Homero, tu tá de verde aí. Tu tá de verde aí, nós falamos dos roxinóis. Tu tem uma... A família tem uma relação muito forte com a escola de samba, né? É. Toda a família, graças a Deus, nós... Como é que começou isso? Por morar um... Uma quadra e meia dos roxinóis. De que... De onde? Dos roxinóis. Dos roxinóis. Rapaz, levanta essa palavra. Os roxinóis. A verde e branco, o balaço do samba. E eu morava ali na esquina, ali onde hoje é adoto. Ali eu morei 33 anos. E nasci no roxinóis. Dentro do roxinóis. Por que nasceu lá? Porque... Coisa degurizada. Teu pai já tava lá? Não, meu pai foi depois até. Ah, é? É. Tu foi o primeiro? É, eu dei coisa deguri. Na realidade, tu foi lá e depois indicou teu pai. O Noel foi pra escola. Na verdade, o meu pai foi pra... Quando o senhor era no Schultz, foi presidente. O meu pai era responsável do engenho dele aqui na cidade. E aí ele pediu pro meu pai assumir, sexta, sábado e domingo, a Copa, o bar. O bar do Schultz da Escola de Sampo. Aí eu fui pra lá e ele foi, assumiu. Aí... E virou ecônomo. Virou ecônomo. Aí eu fui lá, ajudava. E antes disso, quando eu era guri, 10 anos, 12 anos... Já tinha quadra ali do lado? Tinha quadra, eu jogava futebolzinho ali. Mas eu, por exemplo, assim, eu limpava, varria a escola, limpava os banheiros, inserava o piso e depois passava a inseradeira. Pra o evento de sábado. As inseradeiras aqui eram como se tivesse um guidão de moto, né? É, aquelas. Aquelas mesmo. E se tu chega a soltar ela sozinha, ela vai parar lá na doutor Maia. Aquela mesmo. E aí quando a gente começou, aí foi indo, foi indo. Eu fui trabalhando na escola ali. Aí depois eu... Isso tudo por amor à escola? Porque tu não era remunerado pra limpar a escola. Nada renumerado. Era uma coisa que eu fazia porque eu gostava e era... E quem era o presidente nessa época? Era o Schultz. Era o Schultz na época e depois foi o seu Antônio Brum Candes Fernandes. Foi o grande Brum. É. Aí foi o presidente na época que ele até pediu pra mim vender ingresso na bilheteria. E eu vendia ingresso. E o Podério tava lá? O Podério tava lá. Nessa época que o meu pai tava, o Podério tava lá. O Podério era o quê lá no Rostinol? Tudo! O Podério era tudo. Era um bloco de uso. É. Ele era... Chefe da segurança. De tudo. Era uma pessoa maravilhosa. Gerente, gerente. Gerente. Não é? Ele era... Pau-ferro, não. Era bo... Aprendesse alguma coisa com ele? Bastante. Tinha, dá um box. Botava a ordem na cara. Tava bofetado e alguém... Ali não tinha. Ele não tinha. E era grande, né? Grande. O homem era um guarda-roupa. Grande, Podério. Quando dizia assim, ó. Deu bió aqui na escola. Tu acha que eles ligaram? Chama o Podério. Vou ligar pra brigada, pra rua. Não, não, não. Chama o Podério aí. Ele chegava na porta e parava. Resolvia. Só a presença dele. Só a presença dele. Imaginou a bofetada do Podério. Meu Deus do céu. Eu botava pra dormir. E aí depois, Gurizinho... Eu não tinha medo do Podério. Tinha medo do quê? Eu tinha pavor dele. Sabe que daí, depois eu fui me meter a ser discotecário na época. Hoje é DJ, é bem diferente. E aí eu... Então foi porteiro, limpador lá. Limpava. Limpava e da porta chegou lá em cima, lá na cabine. Lá no som. Não era cabine, tinha um... É, uma mesa de som. Um mezanino. Mezanino, mezanino. Muito bonito, por sinal. Bonito, né? Aí comecei com o Magro Solon, na época. O Magro tocava lá. Sim. É, ó. Ele tocou tanto pelo... Isso tudo nos Rochinóis. Tudo nos Rochinóis. Pelo Path Show e pelo... O do Pata, era rola-som, se não me engano. O som do Pata. Center, som, rola-som. 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 E aí comecei ali. Ele disse, Balmero, faz as músicas pra mim. Faz umas musiquinhas. Tá, eu comecei e fui indo. Aí depois... Porque o DJ, ele sempre tem um copiloto ali, entendeu? São quatro, três, quatro horas de festa aí. Uma hora o cara quer ir no banheiro, quer tomar um negócio. Tem que ter... Tem que ter alguém que fica ali. Tem que ter alguém que fazer. Então quando tocava as musiquinhas lentas, tu tinha um copiloto. Tocou umas dentinhas. Eu vou dar uma volta ali e já vem. Esse era o... Fatal, né? Então fala aí, França. O Romero começou nos Rochinóis. Porteiro, segurança. Porteiro, segurança. Na limpeza. Aí depois passou aí pra discotecário. Discotecário. Trabalhou na Bolsão. Tá, peraí, peraí. Não, onde? Mas lá, enchia aquelas festas? Não, as festas eram super lotadas. Tu chegava sexta de noite ali e já enchia. Sábado nem se fala. E domingo tinha duas ainda. Tinha das seis às nove e das dez às duas amanhã. E parava às nove ou não? Parava, não. Parava, parava, saia todo mundo e depois às dez abria de novo. E por quanto tempo tu acha que o presidente Arnold Schultz ficou lá? Dois, três anos ou não chegou até? Não, acho que ficou mais. Mais que isso já? Acho que ficou mais. Acho que ficou cinco anos. Ficaste quanto tempo lá? Ah, eu fiquei toda essa época aí de... Do Erno e do Brum. E do Brum. E depois aí... E teu pai ficou quanto tempo lá? Ah, o meu pai ficou na época do Erno só. Ah, tá. Só na época do Erno. E aí eu... Cargo de confiança, CC? Sim. Aí eu... Tá, no Rochinal ainda teve mais a parte de carnaval. Carnaval! Isso que eu ia perguntar. Tu também participava do carnaval? Carnaval! Da escola. Na verdade eu ajudava em tudo na escola. E na avenida eu empurrava os carros que saiam os destaques, as pessoas, tudo. Sim, as alegorias. Era pau para toda a obra. E era aí na avenida, nunca me esqueço, um ano que nós entramos na avenida, e naquela época tu usava aqueles fios de 200 metros, tu ia soltando no braço, tirava de uma tomada e voltava na outra. E um dos carnavales que aconteceu, chovia, chovia. E aquele fio e eu aqui, e o choquezinho comendo, né? Que barra, tá? Não, é coisa que a gente faz, por amor à escola, né? Ainda mais com chuva, né? É, com chuva. Quando nunca, por exemplo, tu só tirava do cotovelo. Tu não ia lá botar na tomada, né? Não, não, aí chegava com o feitinho, né? Não, não, botar na tomada, tu não tava aqui, fazendo um monte de gás. Não, mas era muito... É tipo uma cerquinha elétrica, um choquezinho. Isso, é um choquezinho, claro. Mas era um amador, né? Era um amador, não, era muito amador, né? Aí tu vê, por essa situação, né? Imagina, 200 metros de fio, tô aqui desencapando, ele aqui no meu governo. Não, e aí quando o outro soltava já, quando tudo começava a enrolar o teu, o outro já tava ligado lá. Sim, sim. Aí tu ia enrolando de novo. Deixa eu te falar, aí tu nunca ajudou o Maynard pra fazer som na avenida? Na avenida não chega. Tinha só o que enrolava, de quadra em quadra. Ele passava a noite inteira enrolando e desenrolando. Enrolando e desenrolando. Durante oito horas, o carnaval começou. Aí na época do som da avenida já não era... Com o Maynard eu já tava trabalhando na Bolson, na época já... Pois é, tu teve essa passagem na Bolson, né, cara? Que era a principal casa de discos aí da cidade, né? Ah, tive o privilégio de trabalhar lá. Ali no térmico, pequeno príncipe. Acho que em torno de cinco anos, mais ou menos. É mesmo, cara. Saiu por justa causa? Eu não lembrava do Homero, agora eu começo a lembrar aqui, começo a me ver uma memória aqui a respeito disso. Porque eu era frequentador da Bolson, né? Tu frequentava a Bolson? Não, tá louco. Por anos? Tá louco, anos, anos, décadas. E por que tu frequentava a Bolson? Porque eu era discotecário, né? E aí eu tinha que me atualizar. Tinha que ser alimentado. Isso. E o cara que me atendia lá era o Marquinho, sempre foi o Marquinho então. O Marquinho era o cara que chegava os discos e ele já... Esse aqui é pro João. Esse é pro João Francisco. O cara muito... Chegava lá e ele disse, ó, já deixei separado pra ti aqui, ó. Aqui, isso, isso, isso. E um dos donos da Bolson é o Manoel Pérez, da Chagua. Manoel Pérez, é. O Pérez era o dono, o Marquinhos era tipo gerente, assim. Depois tinha o Juca, que era cunhado do Pérez. O Sérgio. Grande Sérgio. E o Oveão. E eu, que cheguei depois ali, mas graças a Deus... Que tal se vendia discos, hein? Porque além do dono, tu tinha mais quatro funcionários. Quatro funcionários. É, não, vendia bastante. Vendia muito. A Bolson era muito conhecida. Vinha muita gente da Argentina, do Uruguai, comprava. E quando tu era discotecário e tu comprava na Bolson, onde tu trabalhava? Souza Cruz? Antes, nos hotéis, né? Trabalhei no hotel e depois com 18 anos eu fui pra Souza Cruz. Sim, trabalhando no Fares ali, né? E aí que tu deixava um salário mínimo na Bolson. Dois. Quantos? Dois. Dois salários mínimos por mês tu deixava na Bolson? Tudo que eu ganhava tocando, tocando. Tocando. Eu comprava, eu investia, na verdade, em disco. Então, assim, tanto que... Lembra quando eu quero um salário mínimo só por curiosidade, na época? Não sei. 100, 200 reais. Não me lembro. Tu tem que ter lembrado essas coisas, é importante. Porque é um número, é isso aí, é 2.500 reais por mês de disco. Imagina, França, 2.500. O Homero aqui foi o primeiro a me dar oportunidade como discotecário numa festa top, assim, como foi aquela lá. O Guto, meu irmão, me disse assim, cara, eu me dou com o cara que toca lá no Rochinol, lá. Que era o Homero. Que era o Homero. Eu não conhecia o Homero. Baita pessoa. O Guto fez esse meio campo lá. Eu acho que disse pra ele, tchê, eu tenho um irmão lá que tem peso de disco lá, tem tudo que tu imagina. E aí o Guto me disse, ó, o Homero, disse que é pra ti ir lá, levar os teus discos lá e tal, tal, tal. Lá nos Rochinóis ou na casa dele? Nos Rochinóis, nos Rochinóis. E aí eu fui lá e aí eu passei a tocar as lentas na hora pro Homero, que tocava a festa inteira lá. Isso era sexta, sábado e domingo? Não, eu ia no domingo. Normalmente tinha sexta, sábado e domingo. Foi uma época, né, que transbordava de... Sim, mas o João Francisco França, domingo... Domingo dava uma mão pra ele lá, não sei quanto tempo, foi por tempo lá, não sei. Mas tava sempre lá nos domingos, até sábado, à noite, quando eram aquelas eventos especiais. O Homero me levou pra tocar em alguns lugares, clube comercial, me levou pra tocar junto com ele, talvez não lembre, na Caliandra, cara. Na verdade, a Caliandra foi... A Caliandra ali é onde é a Sil. Isso. Sim, ali na 15. A Caliandra, quem inventou, quem fez a bota na Caliandra, foi o pessoal do terceiro ano, daquele ano, do Colério Santana, que eles fizeram festa todo ano pra eles virem viajar pra Santa Catarina. Arrecadavam dinheiro, vendiam ingressos, vendiam tudo, e ali era interessante porque o piso era de tijolo. Era, né? Então tu entrava ali nesse sapatinho, todo arrumadinho, enquanto tu saía, tava todo vermelho na roupa, mas um lugar que foi um sucesso, por muito tempo. Aí depois também era no comercial, no Cacheral, no tênis algumas vezes, na SBU dos Motoristas. Quanto tempo tu tocou? Tu foi discotecário? Pá, França, eu acho que uns oito anos mais ou menos. É mesmo? É, mas não deve ser um bom tempo, faz oito anos. Bastante tempo, cara. Aí foi... Bah! Tinha festa toda, final de semana. Final de semana. E às vezes com o Mainari, como ele tinha vários sons, ele tocava em três, quatro lugares juntos. Aí não se dividia. Aí tinha que ir pra lá cedo pra pegar os discos, porque poucos discos eram repetidos. Isso. Só aqueles que bombavam mesmo. Então tu tinha que já separar lá o que tu imaginava que tu ia tocar. Olha só, a ginástica que fazia, não tinha disco pra três festas, mas tu tinha que dividir. Tá, eu levo essa boa e tu leva outra. É, é bem assim. Tinha, indo 20, 30 minutos de podcast, olha onde a gente está iniciando pra depois chegar aonde. Deixa eu te perguntar, naquela época tu tocava, quem é que fazia parte do som lá? O Zeca? O Zeca, que montava o som normalmente e ajudava também ali. O próprio Magro Solon, que foi anos, depois na época assim, hoje eu não me lembro mesmo. Não lembro, né? Mas é... Muita gente passa, né? É, tinha uma turma bem... Ah, quem tocou muito tempo junto também, quando tinha mais de um evento, era o Miguel Siqueira, aquele da Rádio São Miguel. Acho que já é falecido. Já é falecido. Ele, como ele trabalhava na rádio, quando tinha o Mainari, chamava ele. E o próprio Mainari também, né? Quando você dividia, um pra cada lado. Tu disse que casou muito cedo, né, mano? É, casei com 25 anos. E tu conheceu onde a esposa, a Cleonice? A esposa foi na saída da boate do Cacheral. Tu tava tocando lá? Sim. Tu era o DJ Marcos? Não, não, não. Na época eu ia na boate. Ah, entendi. Já tava na época que eu ia. Então tu conheceu a primeira dama, Cleonice, na boate do Clube Cacheral? Cleonice Marisette Heigert Lopes Pereira. Como é? Cleonice Marisette Heigert Lopes Pereira. Manda o nome, não? Sim, manda o nome. Tu conheceu ela lá? Não, na verdade, ali na boate a gente conversava. Sim. Aí depois foi bem... Mas aonde que tu viu ela pela primeira vez? Na boate. Na boate. Mas aonde que nós começamos a conversar mesmo foi na esquina do comercial, na frente do ratão que tinha ali. Ah, tinha que ser ali do ratão. Tinha o ratão ali. Mas no Brasil. Porque na verdade ela era muito... A turma dela, de gurias, era muito amiga do pessoal do Guarani. Do farelo. Sim. Dali, do Ricardo, do André, de todo mundo. Sim. Só que nessa época eu acho que o André já tava mais fora do que a que vinha de vez em quando. Então assim, aí conhecia e foi indo, foi indo. E tava difícil pra conquistar a moça. Nem um X salada convencia. Não, o X saía, saía tudo bem. Mas aí foi, foi, foi. Aí foi engraçado, porque daí nós fomos pra Libres, numa boate. Revenz ou Canela? Revenz. Revenz. Aí fomos pra Libres. Olha que é uma escuridão total. Não, era tudo escuro. Mas tu tinha que rir pra encontrar. Não, não. A Revenz não enxergava ninguém, cara. Você entrava e sabia que não. Se não ria, tu não sabia quem era. Aí nós íamos de turma ali, dois, três carros. O André, o Ricardo Neiva, meu padrinho de casamento. É mesmo. O Chorinha, aquela pessoa ilustre da Ilha do Marduk. Tavam sempre juntos, nós tivamos olhando o futebol, tivamos olhando. Os dois são teus padrinhos de casamento? O Ricardo e o Chorinha? Não, não, só o Ricardo. Ele te deu a geladeira ou o fogão do casamento? Na época eu acho que ele me deu a geladeira. A geladeira, visto? Não, o homem é forte, o homem é forte. E depois o meu outro padrinho, que eu tive o privilégio de viajar com eles, saí da igreja do Carmo às sete horas da tarde, chovia. Foi o primeiro dia que inventaram no Brasil o horário de verão. E eu casei às seis, que era às cinco. Naquele calor, assim. Então só foi na igreja quem gostava mesmo e quem era amigo. Graças a Deus tinha bastante gente, porque não teve festa, não teve nada. Aí o meu outro padrinho era cabeça Lanziani. João Martins de Oliveira Neto. Cabeça de Baldi. Ele é dona Adriana. Ali ele pagou tudo em chocolate e bombom. Lanziani? Não, não, mas aí nós queríamos ir viajar, né? E ele tinha uma abelina, dois. Tinha. E nós... Tá, vamos viajar. Ah, nós vamos a Santa Catarina. Vamos ver o que a gente... Tá, mas eu vou com vocês de carro. Como assim? Não era a lua de mel? Era a lua de mel, mas... Ah, quer dizer que o... Quer dizer que o cabeça de Baldi foi na lua de mel do Homero. E de motorista ou levou a esposa também? Levou a esposa, lógico. Fomos os quatro. Aí eles... Era um padrinho, né? Aí saímos daqui e chovia, chovia. Quando estamos chegando em São Gabriel, furou um pneu da abelina. Então é um banho de água lá. Conseguimos. E a abelina a dois passou de São Gabriel. Isso que está em casa quer saber. Nós saímos daqui com um reboque na abelina. Nossa. Então nós paramos em... Como é que chama nós? Nos campings? Nos campings. E aí vamos. Nossa, não vem cá. Nós, pobres do mundo. Não, não. Não, o cara vai para... O cara a casar. Na igreja do Carmo. Foi na igreja do Carmo? Ah, foi legal, legal. É, legal, maravilhoso. Tudo bem. Mas saí de reboque depois. Mas aqui um pouquinho o cara... Tchê, vamos esperar ver os noivos saírem. Pelo menos você dá um abraço feudo. O que eles vão fazer? Aí todo mundo esperando uma carruagem, pelo menos. O casal entrou. Numa abelina 2. E de abelina 2. Abelina 2, amarelo ou verde limão? Era meio bege. Era bege. Pelo menos é bege. Tu sabe que é para a Lua de Mel, uma abelina 2. Com os padrinhos. Com os padrinhos ainda, cara. Aí saímos daqui, chegamos em Porto Alegre. Parei no apartamento da minha tia lá. Nós paramos para tomar um banho. Tá, mas soubera. Quem está em casa quer saber. Era uma lua de mel. Saiu daqui casado, uma lua de mel. Tá, não. Fora furar o pneu da abelina 2. Vocês pararam na estrada, pelo menos, para colher alguma amora, petanga lá pelo mato? Não, não, não. Foi direto. 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 Não teve parada. Nós chegamos, tomamos banho, dormimos um pouco. E chegamos de manhã cedo. Meio dia, largamos para Santa Catarina. Aí... Tá, mas tinha uma barraca para cada um. Tinha, tinha. Não, era tudo bem organizado. Barraca, panela, tinha tudo. Tá, mas aí nós fomos para Santa Catarina. Convida a mulher para dizer, vamos acampar agora na nossa lua de mel. Vou levar umas panelas, uns negócios, tu cozinha. Mas que pá. Não, aí fomos para lá e chegamos lá na... Na primeira praia que a gente parou, a gente foi... Foram atrás de um grupo de escoteiros. Chega, onde é que tem um grupo de escoteiros aí? Que nós temos uma barraca para armar, comida para fazer, panela para baixar, gato para... Para vocês saberem, foi legal tudo isso aí, mas nós não usamos nem uma vez a barraca. Nós paramos todas as vezes em apartamento ou casa que a gente alugava. Então, como o preço estava bom... Sim, qualquer coisa... E o bolso dava? Não, qualquer coisa... E o sapatinho rendeu no casamento? Rendeu, sempre rendeu. Passava o sapatinho ou o bonezinho? Não, é o sapatinho da noiva, né? Não, não, não se passou nada. Não se passou nada. Não teve festa? Não, não, não teve festa. Era da igreja, pá, vamos embora. Da igreja, largamos. Da igreja... Estava tudo pronto, só largar. Estava esperando ali no estacionamento do tênis ali. Sim, só largar. Aí fomos embora. Mas foi? Foi bom. Vem cá, mas depois que a coisa melhorou, tu deu uma lua de mel decente para a dona Cleonista. Com certeza, né? Ah, né? Aí já teve várias lua de mel. Ah, que beleza, tio. Que beleza. Agora é uma parceria de uma vida inteira. Quantos anos casados já? Vamos completar. Trinta e quatro anos. No dia dezenove de janeiro agora. Trinta e quatro anos. Dezenove de janeiro, trinta e quatro anos de casado, Homero. É mais tempo casado do que de vida solteiro. Sim, sim. Com a Cleonice. Que loucura, né? E aí eu pergunto para ti, Homero. Deste casamento, tu teve e tens quantos filhos? Tenho o mais velho, que é o Homero Luzardo Pereira, filho, que tem trinta e um ano e é formado em administração. E tem a Gabriele Lopes Pereira, que é a minha filha, tem vinte e seis e é formado em direito. Que legal, hein, cara? E hoje, o que seria do Homero? Tem que perguntar até para tu te consagrar. Eu penso nisso. O que seria do Homero Luzardo hoje sem a primeira dama, Cleonice? A primeira dama é a parte mais importante da vida desses... Se contar os dois anos de namoro, de noivado, foi a coisa mais importante da minha vida e a melhor coisa que aconteceu de ter conhecido ela e ter formado essa família maravilhosa. Porque, na verdade, não é diferente dos outros relacionamentos e das outras casas. Eu mexo. Porque lá a última palavra sempre é dela. E ela tem razão, né? E a gente, na empresa, que agora eu praticamente só vou visitar, tomar um chimarrão, uma coisa, todas as coisas que nós íamos decidir antes sempre foi entre os quatro. Desde que eles eram jovens, dos 14 anos, 15, a gente sempre trocava ideia com eles. E foi indo, foi indo. E hoje é o Homero e a Gabi, cada um cuida do seu setor, os dois são... A empresa é deles. E a Cleonice é a parte administrativa. Quando o Homero fala a empresa, é a Defensul. A Defensul. A Defensul. Que, para quem está aqui em França, iniciou nos roxinóis, limpeando o salão, inserando o salão, depois trabalhou na Bolsão, coisa... Mas até chegar a Defensul, eu quero chegar num outro ponto. Diga. Me ajude. O Homero Luzardo, por muitos anos, foi motorista de táxi também. Motorista de táxi. Sim, o Homero foi taxista. Foi taxista, com o maior prazer. Onde foi o ponto? O primeiro ponto que eu trabalhei foi na Covec. Na Covec. Na velha Covec. Não, não, não. Já era nova. Já era nova. Já era aqui. Aí, um amigo meu, o Fernando, da antiga Molinária, do Fanoá. Sim. Ele era proprietário e tinha um táxi lá e eu estava precisando trabalhar. Já casado? Já casado, já, já. Taxista. E ele me convidou pra mim trabalhar. Eu fui indo. Gostei. Era muito bom. Principalmente, a renda era especial. Especial. Porque tinha movimento baixo. Quando é que tu veio pro ponto aqui, na esquina da Panvel, onde era o Hotel Glória? Isso aí foi depois, uns três anos depois, que um dia eu perguntei pra um amigo meu, que foi o primeiro taxista de Uruguaiana, seu Viríssimo. E eu perguntei pra ele, seu Viríssimo, trabalhando assim lá na Covec de motorista de um carro e apareceu uma oportunidade pra mim enlocar as placas de um carro e trabalhar, pra mim no caso, pagava o aluguel e trabalhava pra mim. Dizia, Leomero, a única coisa que tu não vai ter problema é de faltar comida. Tu pode sair sem dinheiro de casa, em seguida tu vai fazer dinheiro pra te fazer um ranchinho, pra te fazer uma coisa. Então, aí foi indo e ficou. Ali eu fiquei, acho que, uns quatro anos. Na esquina da Panvel? Na esquina do Hotel Glória. Do Hotel Glória? Do Hotel Glória. Taxista. Taxista. Um abraço pro Emílio lá, que tá lá agora. Isso, era colega do Emílio, do André. Tu emílio já era? Já, já era. Tu te lembra quando tu era a bandeira, quando tu era taxista, de quanto arrancava o Melo? Ah! Até porque eram outras moedas. É, eram outros valores, assim, mas era... Arrancava o quê? De dois, cinco reais? É, dois pila, acho, três. E quantas corridas, tu lembra, que tu fazia, mais ou menos, por dia? Fazia bastante. Eu tive a ideia, que só tinha uma casinha, uma volante, era na da praça ali, que é a número um, que é o primeiro ponto de táxi. E ali, na época, eu conhecia bastante gente, o meu pai mais ainda, principalmente as pessoas de mais idade. E surgiu a oportunidade, eu fui atrás do seu, que foi candidato a perfeito, o Bonotto, na época, primeira vez que ele foi, e o Marcos Acunha era vice dele. Aí eu fui, quando ele assumiu, e vi a possibilidade de nós botar uma casinha, uma volante ali, que existe até hoje. Ali na esquina da... Na esquina da... Ovel. Porque daí ficava o telefone ali, dia de frio, tu não tava dentro do carro, tu ficava ali dentro ali. Existe ainda ali? Existe ainda ali. Existe a volante. É. Então, o pessoal, o próprio Emílio... Mas o que é ali? A revistaria ali? Não. Não, 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 não. Não, não. É na frente, é pela... Pela Domingos. Pela Domingos. Pela Domingos. E feitos de Hotel Glória. Na esquina ali. É bem na frente da farmácia, ali na... Ali foi o ponto do... E aí... Tem mais volante ali, cara? Tem. Tem. Com certeza, até hoje tem. E eu presto atenção nisso. E bem organizado ainda, mais agora ainda. Porque o Emílio é um dos mais antigos lá. Sim. Tem o André. Então, assim, eles faziam... Aí chegou com a ideia, a gente começou também uma coisa que... Nós comecemos ali no ponto, depois várias pessoas, eu fiz para várias. Na verdade, a minha esposa, nós fazíamos um cartãozinho de visita no computador com o telefone dali e o telefone da gente. A pessoa ligar, ou ligava para o ponto ou ligava para nós. Direto. Direto. Então, aí a gente começou a fazer, largar e largar. Não cheguei a passar por um assalto, assim, mas tive várias vezes com medo de ser assaltado. Mas nunca passou por essa ação? Nunca, nunca. Tipo um revólver, uma fa... Nada, nada. Sempre carreguei muitas pessoas que eu sabia que eram... Danado. Que eram danado. E assim, mas graças a Deus, nunca tive problema. E aí, como taxista, aquela bizarra. Onde tu teve que pegar um casal, por exemplo, e levar para um hotel. Ou daqui um pouquinho pegar um casal que entrou a ser cagando a pau lá. E tu teve que apartar dentro do táxi. De tudo, de tudo. Tive essa situação, homem? Várias, várias. E tu te envolvia? Não, não. Só dirigia? Só dirigia, hein? E o pau com medo lá atrás, você vira? Você vira. Então, assim, várias coisas. Uma vez até eu tive uma passagem de táxi impressionante. Conta só para nós. É. Eu, como era no Glória, vinha muita gente de fora. E gente importante, né? Vinha um senhor de São Paulo. Aí, eu tinha um Corseuzinho 2 ali, que era o carro mais simples do ponto. Os outros tudo eram bem melhores. Era o carro do táxi. Era o carro que eu tinha. E aí, desceu do Glória ali, atravessou a rua com uma malinha. E me perguntou, ah, o senhor pode me levar em Libres? Eu digo, posso. Aí, ele entrou no carro, fomos conversando. E ele, me contando, falando de futebol, falando de coisa, ele era palmeirense e doente e coisa tudo. Aí, ele me contando por que que ele tinha vindo no Goiânia. Ele prestava serviço para uma empresa de transporte e tinha trazido aço. Era seis, oito carretas de aço do Brasil para a Argentina. E aí, deu um baita de um pepino. Quando chegou na Argentina, não passou no produto de qualidade aquele, o aço. E o cara teve que vir de São Paulo aqui para resolver com o pessoal. E parou no teu táxi. Parou ali no táxi, fomos lá. Aí, ele não tinha... A hora que eles chegamos lá em Libres era cedo. Ele disse, tem cassino aqui? Tem. Aí, o senhor me lembra do cassino um pouco? Mais tarde, eu vou fazer um lanche. Aí, depois eu converso com o pessoal, eu marquei para a de tardezinha. Então, fiquei lá. O senhor pode ficar comigo? Diz ele, posso. E a bandeira 2 correndo? A bandeira 2 correndo. Já ganhasse o dia? Mas, a semana. Aí, entramos no coisa. Eu não sou de jogar no cassino. Aí, ele pegou umas fichas lá, me deu. Nem sei o que valia. E eu só naquela, na maquinazinha ali. Bota a... Tá, aí... Mas, quando nós fomos, que ele foi jogar, ele me disse, tudo que eu ganhar aqui é teu. Olha aí. Ele me disse. E aí, tá. Saí para um lado para jogar. Fiquei ali. Ele foi para o outro. Jogou, jogou. Eu acho que na época ele ganhou uns 250 pila, mais ou menos. Pegou na hora, me deu uns 250 pila. Aí, eu venho trazendo ele. Ele... Aí, ele perguntou, tá, mas e de noite? O senhor trabalha de noite? Eu jogo, não. A hora que o senhor quiser. Não, eu queria dar uma volta na... Com o senhor, eu até amanheço. Com o senhor, eu te levo para qualquer... Comeu um X ali no... Tu não ficou com medo já, o merda? Um pouquinho de dizer assim. Não, não, não. Tá sozinho essa coisa? Tem o que fazer? Aí, nós fomos... Tá, deixei ele no hotel. Não acabamos fazendo lanche lá em Límpios. Ele disse, bai, eu só vou subir ali, trocar de roupa e... Vamos fazer um lanche aqui mesmo, na cidade. Era sete horas, sete e meia. Aí, deu bem no chão dele. Bah! Deu bem no chão dele. Cheque de fogo! Tchê, eu conheço um ratão aí que é brincadeira. Vamos fazer um ratão. Aí, nós fomos para... No Gate Time. Não, para a Tânia, ali na... A Tânia, na 15, ali, o... Tedi. Ah, no Joca? Tedi, no Joca. Aí, fomos para ali, sentimos ali, era verão ali. Baita clima. Tinha baita movimento. Ali, comemos um pastelzinho, ele tranquilo, me falando de futebol, que ele... Ah, quando eu fosse a São Paulo lá, me deu um cartão na empresa dele, tudo. Aço nobre do Brasil. E que eu fosse lá, que ele ia me levar no camarote, lá para o jogo e tudo. Bom, show de bola. Aí, fiquemos ali, de noite ele saiu, larguei ele na zona e fui embora. Aí, deu. Outro dia de manhã, eu peguei ele, deixei ele no hotel. Aí, ele se organizou lá. Aí, fomos para Lívio, para ele falar com o pessoal. Você já estava virando um motorista particular dele. Direto, direto. Não. E tanto que ele me deu os 250 lá, e eu cheguei aqui no Goiânia, que eu não ia cobrar, ele puxou sem pila e me deu de gorjeta ainda, sem pila ainda, para pagar a corrida. Era forte o homem, Fran. Não, forte. Na realidade, ele não pegou um passageiro, ele pegou um paizão dele lá, cara. Não, e foi bom, para mim, que converso por horrores, gosto de conversar e gosto de falar da minha cidade, que é, para mim, é melhor que existe. Eu estou achando, sabe o que, Fran, que tudo isso aí que o Homero está comentando, está falando, vai culminar numa história do motorista de táxi que daqui um pouquinho chegou ao empresário da Defensul. Será que é por aí que vai chegar? É verdade, eu estou curioso. E eu estou curioso, como é que o Homero chegou na Defensul? Para começar a empresa de seguimento eletrônico, que o nosso faz 20 anos fez agora, não era para mim. Tá, mas esse cara tinha alguma coisa a ver? Não, nada a ver. Não teve a ver. Foi só uma experiência que tu teve. Não, isso aí só... Era cliente, cliente do táxi e tudo. Ah, tá. Aí não teve nada a ver. Aí não era para mim. Na época, eu nem sabia que existia alarme para a residência. Sim. Não sabia. Tá, mas tu foi padeiro quanto tempo ali com a padaria? Ah, padaria, acho que nós tivemos uns dois anos. Onde era? Era ali na esquina da Brigada, na esquina de cá. Onde é o Cabeça? Não, é uma mais do Cabeça, eu acho. Para lá do Mistura Fina? Mais para a esquina do Ferro Carril, por lá? Ah, mas só que é na outra quadra, não é na quadra do Cabeça. Ah, tá. Era na esquina. A do Cabeça é Domingos, então está falando de General Câmara. Era General Câmara. No fundo do Cabeça, na General Câmara. Sabe, o Cabeça está aqui na Domingos da Meida, como se fosse no fundo. Aí, tivemos uma padaria ali, acho que uns dois anos, mais ou menos. Mas, e aí foi indo, foi indo. E aí, um dia nós... Na frente do pastel. Ah, na frente do pastel. Na frente do pastel. Ali mesmo. Aquele prédiozinho. Isso, isso, isso. Isso, que é embaixo ali. Mas tu nunca botou... Ah, era bacana a padaria. Era bem legal ali. Bem legal. Padaria legal e eu vou perguntar... Como era o nome? Como era o nome? Ah, me apertou agora. É, não, aí já é a idade. Não me lembro, aí é a idade. Chegando aos 60 anos, o cara que lembra de tudo. Padaria. Pô, mas a empresa era dele, cara. Sim, sim. Não, não, não. Mas ali, tipicamente, tu meteu a mão na massa? Não, não, não. Não fazia o pão? Na verdade, quem aprendeu a fazer foi a patroa, a chefe, né? Sim. Dona Cleonice. Cacetinho, bolacha. Tudo, é. Mas tinha pessoas que faziam. Fica virada. Tudo. É que daí, na época, também, aquela coisa. Faltava um funcionário, faltava alguma coisa. Nós estávamos cedo lá. E eu entregava os pães nos bares, na Vila. Ah, tu fazia o reparto. Fazia o reparto. Na Abelina 2, no Cabeça. Era outra Abelina, não era do Cabeça. E o teu sócio, quem era? O Cabeça? Não, não, não. O sócio era o seu rumo, que foi mecânico aqui em Goiânia há anos. Foi embora já faz muitos anos também para o Porto Alegre. Tem histórias, Romero Luzardo, em França. Ah, cara. E aí, de padeiro, não deu. Aí, vamos desistir. Aí, de padeiro, não. Aí, depois, nós abrimos uma farmácia. Uma farmácia? Uma farmácia. Pelo menos o nome da farmácia. Não lembro. Também não lembro. Onde? Era lá na Pinheiro Machado, com a Leixo Burló, que é uma das principais, bem na esquina. A perto do Baclize. Isso, a farmácia foi em sociedade com a esposa do Marquinhos, com a Rita. Com a Rita. Com a Rita. Entendi. Aí, nós tivemos um tempo lá. Aí, depois... Aí, não deu. Sociedade não dá certo, Romero. Tu sabe, é difícil. Aí, eu fiquei... Aí, depois veio que eu trabalhei na Bolsão. Saí da Bolsão e fiquei dois anos e meio desempregado. Desempregado? Desempregado. Tinha casado e não deu 60 dias e eu fiquei desempregado. E aí, a minha esposa trabalhava na PUC. Sim. Ela começou lá, trabalhou nove anos. E o Romero, dois anos desempregado. Dois anos? Foi dois anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio desempregado. O sogro e a sogra, como é que olhavam para o Romero? Não, bem tranquilo. Não, tem que fazer essa pergunta. Não, mas olhavam... Tem uns olhos e um tranquilo. Outros, mas olha, eu disse para não casar com esse cara aí, ó, que é dessa baita cagada. Minha filha, eu te falei, tu foi porque tu quis. Mas o principal é que ela foi tranquila em todo esse tempo, que é com certeza um dos motivos que atrapalha o casamento, né? Não, tu deu... Uma coisa que... E não era por falta de vontade, porque eu queria trabalhar em qualquer coisa. Eu cheguei a tirar carteira de motorista para ônibus e caminhão. Profissional. Fui lá na Pluma, uma amiga me indicou para ir lá, eu fui lá na época e não consegui. Eu disse para os caras, eu trabalho até um mês de graça aqui. Mas eu quero trabalhar. Aprendendo, eu preciso trabalhar. E aí não, e aí chegava no lugar, eu disse, não, o Homero não precisa, o Homero dele trabalha na PUC, não tem o que... Eu disse, mas eu tenho que trabalhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro. E aí foi, foi, foi. Aí um... Nesses dois anos e meio, aí um dia, o meu compadre, meu irmão Cláudio Heitor Piegas... Que volta e meia aparece aqui nesse podcast, alguém se cita a ele, né? Que baita podcast. Ele... Aí nós... Ele me disse, pá, Homero, tem um pessoal de fora aí, que quer abrir uma empresa de alarme aqui na cidade. Olha aí, Fran, chegou no alarme. E os caras me procuraram. Mas eu não sou ruim de venda, sou ruim de coisa. Eu digo, Cláudio, olha, eu estou abraçando qualquer coisa. E era um... Uma franquia? É. E era um senhor que foi da Caixa Econômica Federal, aqui no Goiânia, ele veio de outra universidade, ele era amigo dos pessoal lá conhecido, e os caras perguntaram pra ele. Ah, tem alguém pra indicar aí? E ele indicou o Cláudio. Só que o Cláudio não quis avar e me indicou. Aí eu comecei lá, começamos bem devagar, aprendendo, indo, visitando. Levei mais ou menos sete meses. Uma coisa meio nova também na época, né? É, bem nova. Aí, e a tecnologia já era diferenciada das outras empresas que existiam. E aí, levei sete meses pra vender o primeiro alarme. Nossa! Sete meses pra vender o primeiro alarme. Batendo de porta em porta, visitando, fazendo, tirando orçamento, fazia e não dava, e não dava. Aí teve uma expo-feira no Goiânia. E o final da Antônio Souza, queria que nós, como tinha já esse sistema novo de instalar câmera e tu passar pela internet, para as pessoas poderem visualizar, era bem início, não é como hoje, que é muito mais fácil. E ele disse, ah, eu quero que tu bote lá no nosso local, lá da rádio, lá nós vamos receber várias pessoas e tu... Coloca uma câmera. Coloca uma câmera lá na rádio e coloca mais umas duas no par aqui pra gente visualizar. Passar pra quem? Pra fazer. E outra coisa. Tu pode fazer uma propaganda depois conosco? Claro que vinha parte dele, né? Claro. Eu digo, não, com certeza. Ele disse assim, não. Eu só não sei porque, como ele diz assim, nós estamos... Como é que são? Visitando, visitando, não. Tá, então assim, ó. Se tu em 30 dias não tiver uma clientela razoável, boa, tu não precisa me pagar. Aí depois nós conversamos quando começar. Aí fizemos aquela expofeira, até tinha um amigo meu aqui, da cidade, que hoje não mora mais aqui, que eles, não, mas capaz que vai funcionar isso aí? Internet, bota a câmera, o pessoal tá vendo, não funciona, não sei o que mais. Que ano era? Isso era 2004 ou 2005. E aí, como a minha esposa, a clínica formada, ela fez pós-graduação na informática, então tinha muito a ver com a coisa. Eu não entendia nada, mas ela já tinha... Sim. Eu sabia vender. O resto era, tinha os técnicos que levavam pra instalar, demorou bastante sim pra aprender no sistema. Mas esse alarme que tu falou, tu tinha uma peça já alugada, como é que vocês... Nós tínhamos uma peça alugada, fechada, que era ali na clínica Firenze, e ela ficou... Uma sala. Uma sala. Ela ficou quase um ano com papel esse... Como é que chama esse? Pardo esse. Pardo. Tapando ali com você. Não tinha nome, não tinha nada. Era o papel pardo, era uma mesa, e eu e a clínica, e um computador. Era isso. Era isso que começou. E qual era o nome da imprensa? É a Defensur. Defensur. Aí, a gente começou. Fez essa expofeira lá, que era de quinta a domingo. Aí tá. Achou de bola, muita gente comentando. Aí, na segunda-feira, eu saí. Naquele dia, eu vim de sete alarme. Na segunda-feira. Por conta da mídia, já do... Do que tinha acontecido. É, na coisa tudo. Até a... O primeiro cliente foi o seu Jair, da Missões. Pô! Aqui na presidência ou não? Não, não. Já era lá, já. Já na setembrino. Lá na setembrino. Aí, depois, a pessoa que eu... Na verdade, não fui eu que negociei com ele. Mas ele foi o primeiro cliente. Depois, o primeiro que eu negociei foi o... Da informática ali, que tinha o bar ali que fechou agora. O restaurante. Perto da tua casa ali, André. Um restaurante perto da minha casa. Ele mora o Sumerval Schultz. Sumerval. Tudo coisa. Fazia propaganda com vocês. Que homem miserável esse. Do secretário da cultura que foi... Ah, o Urso. O Urso. Vicente. Vicente, Vicente. É, o Vicente. Ele tinha uma empresa ali na esquina onde foi a Farmacos. Sim, tinha o UOL ali. É, na 15 com a Dr. Maia. Ele tinha o UOL. A Inside, né? É, Inside Net. Aí, ele teve ali. Aí, foi o que eu negociei. E depois foi ainda. E uma das coisas que chamou a atenção do Antônio Souza é que ele... Ele falava no produto e nas coisas... Em 30 dias, então, vendeu quantos? Acho que deu uns 15, mais ou menos. Falei. A câmera forte. Aí, depois, teve um mês que nós colocamos uma meta para nós. Deve ter 30 no mês. Um por dia. Um por dia. Era quase impossível. Nós vendemos 32. Então, assim... E a força que ele tinha, não por ser, mas tinha muitas pessoas de idade que eram clientes dele e que ele dando assinatura, com certeza. Então, assim... Era a Foto de Souza, né, cara? A Foto de Souza, simplesmente... Nós tínhamos uma... Quando começamos aí depois, fazia uns 2, 3 anos, ele foi fazer um... Um programa em... Na Barra do Quaraí. Aí, se... Está nas câmeras para nós lá, vamos fazer um programa lá. Tá, vamos. Somos parceiros. Aí, fomos de ônibus da pluma, cheio de regalia. Chegamos lá, montemos tudo. Não funcionava internet na Barra do Quaraí. Não tinha internet. Não tinha internet. Aí, nós já estávamos lá. Já tinha... Aí, ficou gravando para... Entendi. Para a gente ter... De recordação. Claro. Então, tudo isso. Aí, foi indo. E daqueles... E daqueles... 31... Hoje, são quantos? Ah, hoje é em torno de mil, mais ou menos. Mil o quê? Mil clientes. Clientes. A Defensul, hoje, tem mil clientes. É. Deve ser... 970... Se não... Vai para... É o número. Porque sai gente também, quando fecha a empresa, ou se muda a residência, depois vem outros, né? Então, a gente tem, graças a Deus, uma... Por ser daqui de Uruguaiana, 100% uruguaianense, assim, uma das coisas que me chamou a atenção dos 5 anos para cá, que aí o meu filho e a minha filha assumiram, é que assim, as pessoas que eram da minha época, hoje, os filhos deles são da época dos meus filhos. Entendi. Então, começou a vir os filhos dos que eu, na época, vendia. Tem uma relação... É. Pessoal ali, né? E como a gente também é da cidade, todo mundo se conhece. É a principal hoje, é a que tem o maior número de clientes, é o no share desse segmento. Acredito que seja, Uruguaiana. Acredito que seja. A Defensul. Acredito, com certeza. Quem é que... Criou esse nome? Quem é que criou esse nome? Na verdade, nós criamos esse nome, nós fomos a Santa Maria numa empresa. E com o pessoal aqui de Alegrete, que eles eram também franqueados. E aí a gente foi os dois lá numa empresa lá e os caras fizeram uma pesquisa de vários. Essa foi um golaço. Essa foi espetacular. Fomos nessa empresa lá e os caras criaram várias marcas. E criaram a Defensul. Em toda a base, o fundo era amarelo. E a Defensul em preto. E aí eles... Tá. Criaram tudo aquilo lá. E nós se programamos pra nós, que nós fomos convidados a se retirar da bandeira que nós usávamos. Sim. Trinta dias, tá. Trinta dias. Aí nós fomos visitar as pessoas, todos os clientes, um por um, eu e o Homero Filho. E as pessoas diziam. Eu... Foi uma coisa que eu fiquei bem emocionado na época e muito satisfeito. Que todos os que eu visitei, todos, um por um, eles diziam. Eu não sou cliente da bandeira, eu sou cliente do Homero. Porque qualquer coisa eu ligo, pego o telefone e ligo pro Homero. Então assim, ó... Quanto por cento foi com você? Não. Na época, cem por cento. Cem por cento? Na época, foi todo mundo. E aí depois, começaram alguns a sair, porque veio a bandeira pro Uruguaiana e ela começou a fazer. Preço. O que nós fazíamos cem reais, eles faziam sessenta. Entendi. Então aí começou, começou e nós tranquilos. Concorrência. Aí foi indo, foi indo. Muitos dos que foram voltaram pra nós, graças a Deus. E aí a gente tem essa facilidade de conhecer todo mundo. Do Karate liga, liga. Hoje mesmo, a maioria liga pro Homero Filho, liga pro Gabriel, que são, embora sendo os mais velhos, porque ligam pra eles. Claro. Que eles que estão no dia a dia. E quantos anos já vai nesse segmento? 20 anos. 20 anos. Em maio, fez 20 anos em maio. Quando tu diz assim, França, esse segmento, 20 anos que tem a Defensul? 20 anos que ele trabalha nesse segmento. Na verdade, a Defensul tem 13. 13 anos. Nós fomos uma bandeira 7 anos. Sim. E a Defensul tem quantos funcionários, Homero, hoje? Hoje eu acredito que esteja em torno de 90... 90 o quê? Funcionários? 90 funcionários. Porque nós trabalhamos também com portaria em vários lugares, serviço de portaria e serviço de limpeza. Também é abrangente, né? É. Então, a gente... Então, quer dizer que aquele cara que era motorista, que foi faxineiro lá, que foi o cara que limpava o salão, que foi o cara que cobrava o ingresso, depois virou DJ... Motorista de táxi. Motorista de táxi. Padeiro, farmacêutico e a esposa... Dois anos e meio desempregado. Dois anos e meio desempregado. Junto com a esposa Cleonice, construíram essa estrutura. Essa estrutura, começamos, era eu e ela e uma pessoa que era o técnico. Na época, a gente pediu... Um funcionário? É, contratou aqui um técnico e a gente começou. Foi indo, foi indo, aí depois a gente saiu de lá da Clínica Firenze, nós fomos aqui pra... General Câmara. General Câmara. Baixando ali o... Ali, baixando a General Câmara. Nós estivemos lá à direita, uns três anos, depois fomos pra casa ali, antiga que tinha ali, na esquerda. E agora faz seis anos, mais ou menos, que nós estamos no... Uma baita estrutura ali, né? É, baita estrutura e aí também... O ferro do edifício... Dá pra dizer o seguinte... Dom Félix. Dom Félix. A ThyssenSul, França, hoje é uma empresa familiar. Uma empresa... É, sempre foi, né? De família. Só que, evidente, que os filhos, Homero e a esposa, eles estão tocando toda essa estrutura de 90 funcionários. Tudo tem o bônus disso tudo. O ônus também. A estrutura, e aí temos o ônus. E aí, claro, o problema. Pressão. A pressão psicológica. Preocupação. A preocupação. Tudo. Tudo é proporcional, né? Tudo é proporcional. E aí, claro... Porque é uma empresa que é 24 horas, né? Isso. Tu não tem? Então, claro que tem o seu setor, cada um no seu. Tem o responsável do pessoal que atende o alarme, tem o responsável da base de monitoramento, tem o responsável do RH, tem o financeiro. É tudo bem. Não, é uma estrutura fantástica. E uma satisfação nossa, assim, que a maioria dos funcionários, nós temos 20 anos de empresa. Nós temos um com 18 anos de empresa. Com 17, com 16, com 15, com 13, 14 anos tem um monte. Então, assim, é uma satisfação. E eu vejo que tu tens lá também muitos amigos, né? Filhos de amigos. Essa coisa, assim, pesa, né? É, seguidamente... Essa relação pesa, né? Sempre, sempre, sempre. Aí... Fala o filho do fulano, a ti precisa dar uma força. É. É. Não, acontece. A gente, normalmente, a gente vai lá no RH, faz entrevista, vê tudo. E se passou, passou. É. Então, aquela oportunidade... Romero, mas aí nós chegamos a um momento diferente também da tua vida, que eu imagino que nunca tenha te passado pela cabeça, que é o problema de saúde, cara. E não é saúde física. Porque tu passou pela cirurgia bariátrica, tirou de letra isso. Sim. A gente viu. De letra. Te acompanhava, te acompanhou ao longo daquela trajetória da perda de peso e atividade na rua. Passamos a te ver caminhando, que era uma coisa, né? Eu tive o prazer de correr 11 quilômetros com a minha filha numa maratona. Imagina, cara. Aqui em Lugana, corremos numa maratona em Porto Alegre. Então, é espetacular, assim, pra mim é uma coisa... Pô, espetacular, né? Mas aí veio uma situação inédita. Aquela empresa que tinha cinco funcionários, iniciou só o casal, uma mesa e duas cadeiras, hoje já tem 80, 90, 100 funcionários. E a responsabilidade, né? A pressão, o estresse... A saúde pergunta pra ele, Fonso. O que aconteceu aí nos últimos tempos? É, um ano atrás, mais ou menos... Um ano. Um ano e meio atrás, simplesmente um dia eu acordamos de manhã pra ir trabalhar e eu disse pra cliente que não tava afim de ficar em casa. Não tava legal? Não tava legal. Aí, ficamos, era sexta-feira. Aí não tava, tava bem ansioso, assim, bem preocupado. E foi indo, passou... Mas era um... Tinha algum tipo de problema que te afligia? Não, não. Problema do dia a dia? Não, os problemas normais dos dias. Tinha a responsabilidade de ter várias famílias e tu... Dependendo ali, né? Tu tem que fazer aquilo ali. Andar. E graças a Deus, 20 anos e sempre andou. E vai andar sempre. Mas nessa sexta-feira? Aí na sexta, passei todo dia, assim, enxuado. Aí no sábado, tava chairado e elas, não, vamos lá na Unimed. Aí fui na Unimed, o doutor de plantão me atendeu e eu já saí dali tomando um Rivotril. Opa! Ele me indicou que eu tava ficando ansioso, muito ansioso, coisa tudo. E aí, fui pra casa, tá? Passou o final de semana. Quando deu na terça-feira, a cliente me disse, ó, marquei um médico pra ti. Que não melhorou. Que é, que não melhorou. E agora tu vai ter ser tratado com um médico específico pra o que tu tá sentindo. Eu disse, tá, na época nós chamava médico de louco, né? Que você dizia antigamente? Psiquiatra. Psiquiatra. Aí fui, graças a Deus, muito bem atendido pelo doutor. E tomei o medicamento que ele me indicou. Rivotril pra dormir, pra ter força pra quando acorda de manhã. E foi difícil. Fiquei três meses em casa sem sair de casa. Três meses tu ficasse em casa sem sair? Sem sair de casa. Mesmo com a medicação? Com a medicação. Não adiantava. Eu ia, eu só ia no médico pra consultar e voltava pra casa nesses três meses. Foi tipo de 15, 15 dias. Sim, mas o que que foi diagnosticado na primeira ou na segunda semana? O que que o Homero teve? Não, foi uma ansiedade, foi uma, como é que se chama? Depressão. Depressão. De eu não querer fazer, de eu ter medo de sair na rua. Eu tinha medo de andar na rua. Até o doutor me disse, Homero, tem que caminhar. Se tu não caminhar, só ficar em casa, tu não vai melhorar nunca. E eu digo, tá doutor, mas eu não sinto vontade, tem... E quando saía, tinha medo. Não, e quando saía, com a cronística, saía na marra, porque elas, não, tu vai ter que sair, vamos caminhar um pouco. Aí nós ia, Duke 15 ali, e o doutor disse, Homero, se tu tem medo de sair, bota uns óculos e um boné... Desconte. E vai caminhar, vai fazer, tem que fazer, tu tem que fazer caminhar, tem que fazer algum exercício. E não resolvia, Homero? Pá, saía um dia, depois no outro era uma briga, não ia dois, três dias, não ia, depois ia, e aí foi indo. Até que um dia, graças a Deus, com os medicamentos, foi começando a melhorar. Aí eu, acredito que 90, 100 dias após, eu fui no mercado, a primeira vez. Pá, parecia que eu tava entrando num lugar assim que ia me matar. Ainda com... É mesmo? Sensação, sensação era de morte. É, muito movimento, muita agenda. Tu tava com uma mistura, então, de depressão, ansiedade, com síndrome do pânico? É, é. Mas eu não disse que era isso aí. Tu não podia ver muito movimento, tu não podia ver muito agitamento. E até as pessoas, quando iam me visitar, meu compadre, o Cláudio e a Madalena, que eram os que mais convivem conosco, coisa tudo, eles iam lá em casa, eles até ligavam pra clonice pra perguntar se podiam ir. E ela me perguntava, Homero, por mim não tem problema, mas louco pra dizer não. E aí eram aquelas coisas, na força, na... Aí eles iam, nós conversávamos, é. Aí depois, uma época, comecei a jogar uma canastra já com eles. Aí eu e os filhos também, com o Gerro e a Nora, que foi a base de tudo. Foi o principal pra... Mas tu sabe o que é? Quanto tempo demorou? Tu tá nessa fase de recuperação ainda? Eu tô na fase de recuperação, agora... Já faz um ano? É, que eu tô na recuperação, faz mais de ano. Mas que eu tô, a recém tá diminuindo os remédios. Quer dizer que faz mais de ano que tu está em tratamento que iniciou pra ansiedade, pra depressão, pra tipo uma síndrome do pânico, e passado-se um ano agora, hoje, por exemplo, segunda-feira, 2023, tu está recém desmamando de certos remédios. Isso mesmo. Esse é o procedimento correto. Que a doutora disse, não, aí tu vai começar já. Eu, há três, quatro meses atrás, eu queria fazer. Mas ela disse, não, tu não tá pronto ainda pra fazer. E agora, na última visita que eu tive, ela diminuiu o remédio, que eu tomava dois, eu tomo um. O que eu tomava um, eu tomo meio. E aí tem outros que é pra... Pra te ter mais ânimo, mais esforço. E tomo dois comprimidos. E aí, também, outra coisa que ajudou bastante, que faz uns quatro, cinco meses que eu voltei pra academia. Sim. Então, eu vou segunda, quarta e sexta. Eu e a patroa, a número um, dona Cleonice. Fizemos academia junto. No início, era um sacrifício pra fazer. E aí, foi indo, foi indo. Agora, já tô super tranquilo. Eu vou as três vezes, não falto. Por mim, não falto nunca as aulas. É, o sinal, então, que tu realmente tá te fortalecendo o dia a dia. É, e eu vejo a diferença de quando eu não tô muito, assim, tá um pouco indisposto de eu ir e depois eu agradeço, assim, imensamente, porque vem toda aquela energia depois de fazer a... Aquela descarga, né? Vem tudo aquilo, vem coisa. Bom, essa parte tu falou da medicina. Mas temos que falar da outra parte. Temos que falar da parte espiritual, né? Isso. Em que momento isso? É, eu sempre frequentei o centro espírita, na igreja mesmo. Eu vou... Ia normalmente duas vezes por semana, depois de um tempo, fiquei sem ir, não sei, não posso te dizer que não era vontade. Ter vontade, sim, e às vezes fico naquela indecisão, vou ou não vou. Isso foi uma coisa que na doença eu tive muita indecisão. Eu não... Quando era pra resolver qualquer coisa, o que que vamos comer? Não sei, o que escolher. O que que vamos fazer? Não sei. Ah, vamos lá no Cláudio Namadá. Não sei. Não sei, isso que era ir, vamos. Então, era tudo. Aí eu... Tu não decidia nada? Aí não, não, não... Ficava sempre em cima do muro. E aí foi indo, agora, graças a Deus, tá melhorando. Tu chegasse em algum momento a achar que tu morreria? Eu tinha medo. Tinha medo? Era isso? Era medo. Era medo, mas não... Nunca pensei assim, sabe? Sim, sim. Mas medo, com certeza. Era esse medo que te afligia? É o medo que afligia. Alguma coisa vai acontecer aqui? É, pode... A qualquer momento vai acontecer uma coisa. Sei como é que é. Mas graças a Deus que é base da família. Tu sabe como é que é? Não, acho que todo mundo sabe como é que é. Mas em algum momento se sente assim. Tu sabe... Claro que isso é passageiro na maioria dos casos, mas... Né? No caso dele, ficou. Mas tu sabe que é uma coisa... Se a gente tem inimigo, nem tem inimigo da gente. A gente quer uma coisa dessa. É mesmo. É uma coisa muito complicada. Olha, eu conheci várias pessoas depois, casualmente, me tratando com os médicos. Na hora que eu chego, tem um saindo. Quando eu saio, tem um chegando. E tu vem de várias idades. De 15 anos, de 18, de 25, de 80, de 70, de tudo que é idade, sabe? De várias faixas. De várias faixas. Tanto masculino como feminino. Então são coisas assim que a gente... Como é que tu se sente hoje? Ah, hoje... De 0 a 10? De 0 a 10, 9. Então assim, já é uma coisa bem... Ah, não? Mas não foi fácil chegar aqui. Um ano e pouco. Não foi errado, não. Agora, e o motivo de tudo isso? Se chegou a um diagnóstico? Algum resultado? Eu acho que é coisas que a própria médica me disse que tem um pouco da pandemia, com certeza. A pandemia. É. Aí a empresa também, a parte de responsabilidade de toda o que aconteceu, embora eu estando afastado já há um tempo da empresa, que é os filhos que tocam e coisa e tudo, mas aquela responsabilidade, porque nós conversamos, eles me dizem tudo o que está acontecendo. Claro, claro. Aí eles pedem sugestão. Então... O futuro incomoda também, né? É uma coisa que mete uma pressão, né? E o futuro, o que vai acontecer logo ali? Tu sabe que eu tenho... Eu tinha uma coisa comigo quando eu tinha 40 anos, 30 e poucos, eu pedia a Deus para mim chegar nos 60. Daqui cinco meses eu vou fazer 60. Eu quero chegar nos 80. Mas bem, se não estiver bem, não adianta. É verdade. E hoje, uma coisa que sim, absurda que aconteceu nessa época, nesse ano e pouco, o meu neto de quatro anos e meio... O meu neto de quatro anos e meio... Olha só a emoção aí, né? A emoção. Agora... Eu não sentia vontade de brincar com ele. É, cara. Então, graças a Deus que hoje eu brinco. Faço tudo normal. Mas foi difícil. Olha só, né? Que ponto a gente... A gente chega, né? Não, não. Não pede desculpa, Homero. O podcast também é para isso, para se emocionar, para chorar, desabafar. Podcast é bom para isso também. E graças a Deus voltei aí no Centro Espírita. Vou na igreja uma vez por semana, às vezes duas. Estão voltando ao normal. Ao normal. E vai completar 60 anos. Eu quero falar de mais uma vez que a gente esteve junto lá. Eu estive lá nos 50 anos, Homero, cara. 50? Toquei a festa de 50 anos ali. Foi uma baita do encontro. Foi uma baita festa. Uma baita festa, realmente. E foi a festa que eu estava machucado. Quando eu tinha me machucado na avenida, eu estava machucado ainda. Mas foi uma... Já estava tudo programado. Os filhos tinham feito e a esposa. Sim. E a gente foi. Foi antes da operação, né? Foi antes. Da cirurgia, né? É, bem antes. Foi muito legal. O meu aniversário foi em março e eu me emperei em julho. 17 de julho. Ah, logo em seguida ali. Então, foi um espetáculo a festa. Muito, muito boa. Olha só que história, né? Não. Homero Luzardo Pereira. Uma história extraordinária. Um pouco rico. E está só na metade, hein? Uma vida de experiência. Só na metade? Da vida, né? Ah, não. Na metade? Não, falta muito tempo, França. Por exemplo, já se emocionou. Evidente, filho. França, eu já falei contigo sobre isso. que ter os filhos, que ter os filhos... Ah, é uma emoção extraordinária, fantástica. A gente disse, não tem igual. Mas a hora que nasce o neto... É. Ou a neta. Ou a neta. O filho do teu filho, pra te pegar aquela coisinha no colo, já te pega mais maduro, já te pega mais sensível. E aí vem... E a responsabilidade já não é mais tua. A responsabilidade já não é mais nossa. A gente quer curtir a criança. A gente quer que ele faça tudo aquilo que como pai a gente não deixava. Aí vem a emoção do Homero neste neto. Que é o Homero também, né? É o Homero Luzardo Pereira Neto. Neto. Olha aí. Esse foi a honra que a menora me deu de botar o nome dele. Olha só. É o único por enquanto. É o único por enquanto. É o único. Agora, França, tem também uma situação que apesar... O Homero é gremista, né, Homero? Gremista, graças a Deus. O Homerinho também. O Homerinho também, o Neto também. Todos são gremistas. Todos são gremistas. E desde que eu sei que todos são gremistas, eu digo assim, mas será que aquele comércio que abriu o Homero, o Homerinho, foi em homenagem ao Gabriel Grande, o goleiro do Grêmio? Por quê? Vocês abriram a Casa do Frango em homenagem ao Gabriel Grande do Grêmio? Porque qual é a influência que teve o Homero, o pai, nesta abertura da Casa do Frango, que para mim é administrada pelo Homerinho também? É, na verdade, vai completar quatro anos agora em dezembro. Não era para nós aquilo ali, de maneira nenhuma. O Saulo, que é o nosso sócio de Alegrete, ele me chamou um dia lá, porque ele era cliente da Defensur, então eu estava sempre lá comprando e coisa toda. E ele me disse, ah, Homero, eu estou pensando em vender aqui, mas não queria divulgar, ou até para divulgar coisa assim, queria ver se tem algum conhecido, alguma coisa. Eu digo, ah, posso ver, Saulo? Com certeza. Casa do Frango, que era a General Canabarro em diagonal com Baclise. Isso. Antigo, Casa Chesine. Chesine. Tem mais de 40 anos. É. Mas aí o Saulo me falou. Aí eu cheguei na empresa, como nós conversamos com a filha, o filho e a esposa, sentamos conversando e ali já deu meia-meia. Eu e o Almeirinho queriam e as duas não queriam. Bom, então... Mas não era para nós, não entendíamos nada do ramo dele. Sim. Casa de Carne. E aí convidamos uns amigos nossos, que tem uma casa de carne, e para passar para eles todas as... que o cara tinha nosso passado. Sim, sim, toda... Toda a vida dele, ele tem acho que 8 anos, que é dele, e ele foi lá, distribuiu para os caras, fez tudo, passou tudo. E um dos caras queria e o outro não queria. Eles eram sócios, dois. Então tinha os dois que tinham que querer. E aí foi, foi, foi. Passou mais de mês. Eles passaram uma tarde na empresa lá. Mais de mês e nada, nada, nada. Aí tá, foi, voltou. Aí um dia o Saulo voltou para o Goiânia. Casualmente hoje está de aniversário nosso sócio. Vai comer um franguinho. Vai comer um franguinho. Na mostarda. Uma picanha. É. Aí fui lá, normal, comprar, e ele me chamou. O Merda, tá, não deu com os caras lá, não sei o que, não sei o que. Eu tô precisando, porque ele tem outros negócios naquela zona de lajado lá. Aí ele me disse, tia, vi aí, fica com ele, vamos fazer um negócio aí. Tá, vou ver. Aí cheguei na empresa, como nós já sabíamos. Aí nós já estávamos à parte de tudo, que é empresa mesmo, porque eles tinham feito a reunião lá na nossa empresa. E aí a gente estava à parte de tudo. Aí diz o Merda, mas é bom o negócio. E aí ficou, e a Cleonice e a Gabi, ah, mas nós tinha que ver, tem que fazer tudo direitinho. Aí levamos para o nosso advogado da empresa, que nós temos o doutor Dado Velo, que presta serviço mensalmente para nós. E fomos passar para ele, todas as que nós estávamos pensando. E aí ele nos indicou, fez todas as que precisava fazer ali. E o Saulo veio e nós conversamos com ele. Tá, mas tem uma condição. Nós fechamos o negócio. Mas 50% e tu tem que ficar um ano conosco para ensinar como é que você compra, como é que faz todas as coisas. Aí eles estavam, me servem dizer, porque na verdade eu quero que esteja alguém de confiança em alguma coisa. Então se vocês tiveram, vocês conhecem bastante gente na cidade, coisa, tudo. Aí fizemos. Aí um contrato deu um ano e depois qualquer um podia vender para o outro. Nós estamos entrando no quarto ano, terminando, e seguimos de sócio. Nunca se falou de vender para um, vender para o outro, e segue tudo, graças a Deus, funcionando. Que beleza, meu cara. Homero, Luzardo Pereira. Agradecer aqui a tua disponibilidade. Eu que agradeço. Compartilhar conosco as tuas experiências, as tuas emoções aí, foi muito legal, cara. Muito, muito. Eu que agradeço pela amizade que nós temos de muitos anos. Não vou dizer, no mínimo 50, o França tem 40 e poucos. A nossa é isso. Mas a nossa, eu e o André, eu sei que somos da mesma idade. 50 anos de amizade. De amizade. 59 de idade. Então, agradecer vocês aí, muito obrigado. Sempre estou assistindo, que cada uma é melhor que a outra. Já vi várias, ouvi várias. E muito, muito obrigado pela oportunidade. Tá, e também fechamos aqui o padre Frei Tiago, também da Católica, com um evento ali no Dia dos Sinatos para todas as famílias. Tá bem? Lojas Papatudo conosco, três unidades na cidade. Tem espalha da loja Papatudo. Tá aí com vestuário e calçados. Atual baterias. Aqui atrás. Tudo em baterias. Pra Doutor Maia. Em suspensão, troca de óleo. Vem aí uma nova loja. Doutor Maia 4170. E também as lojas P&S, que mudou de endereço. Onde fica? Na Monte Caceiros, entre Duque e Domingos. E tem cama, mesa, banho, decoração, tem tudo lá. E qualidade, atendimento, preço. É isso. Valeu? Valeu. A gente se fala na próxima edição do nosso podcast. Quarta-feira. Se Deus quiser, tá bom? Fechamos aqui. Logo mais tem clubinho. Continua ligado conosco. Valeu, André. Valeu. Abraço. Babai, babai, hein? Abraço, abraço, abraço. Você ouviu o Podcast da Sona. Continue ligado.